Ele mesmo agarrado na orelha, o menino chinesa, o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, removendo o coletor de admissão. Vamos conferir a carbonização nessa Pajero Dakar. E mais, deixa eu vir para o lado de cá por causa da luminosidade aqui. Espera aí, deixa eu mostrar a gente aí. Esse veículo aqui não é só de um inscrito, não, é de alguém famoso aqui no canal. Quer saber quem é? Acompanha o vídeo então, vamos lá ver a carbonização. Olha lá, só daqui eu já estou vendo ali, olha. Põe aqui, põe aqui. Põe em cima aqui. Vai sujeir os parafusos, né? Esse menino chinesa, olha aí dentro aí. Olha o quanto está carbonizado. Olha lá. Quer acompanhar esse serviço e quer descobrir que inscrito famoso no canal é esse? Acompanha após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautumecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Sim! E sabe por que eu estou tão animado? Primeiro. É o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2022. Está na Carroelha Santa. Acabei de chegar das férias de viagem. Um monte de pendências para fazer. Até interrompi alguns acertos que eu tenho que fazer para vir fazer o vídeo daqui. E por que eu interrompi uns afazeres para vir gravar esse vídeo? Já adivinhou? Porque é caminhonete de inscrito. E o mais importante, inscrito de Cuiabá. O nosso ilustríssimo inscrito se deslocou de Cuiabá para fazer uma revisão aqui conosco. Descarbonização, troca do óleo do câmbio. Na Pajero Dakar. Pajero Dakar. Vocês já sabem. Viu meu boné incrivelmente vermelho? Já sabem. Vamos falar de Mitsubishi. Né, Dimas? Para você que não está entendendo o que é esse urso dançando com o Dimas aí, é que lá no começo, quando eu comecei a fazer memes com o Dimas, eu coloquei esse urso aí, num determinado contexto lá que eu não me lembro agora. E a Dona Sandra, que é esposa do Dimas, gostava muito. Aí eu misturei o Dimas Boliviano, que é a música, com o urso. Novo meme Dimas no 2022. Gostaram aí? Então é isso, guerreiros. Olha a caminhonete aí. Incrivelmente branca. Pensa numa caminhonete diferenciada, guerreiros. Eu acho que já tem até vídeo mostrando para vocês. Deixa eu... Será que eu consigo botar na panorâmica aqui? Ah não, com o flash eu não consigo. Se eu desligar o flash, aí fica panorâmica, ó. Aí, panorâmica. Guerreiros, já falei aqui várias vezes. Essa aqui é uma Triton de gravata. Triton de gravata. É uma SW4 da Triton. Não, é uma Pagena da Triton. É uma Triton Station Ego. Todas as qualidades da Triton de robustez, motor, tudo, mas um conforto de uma suspensão traseira de Station Ego e o espaço, o porta-malas de uma SUV, né? Station Ego, o SUV. Eu sou antigão, eu sou da época do Station Ego, tá trancada. Então, guerreiros, vocês estão vendo aí? Vamos começar agora. O menino chinês já começou a desmontar a caminhonete. Ele mesmo. Mas cadê ele? Ele tava aqui agora. Vamos começar a desmontar a caminhonete. Coletores. Fazer... E olha como que essa caminhonete tá incrível, gente. Deixa eu voltar pra câmera normal. E com flash agora. Com flash você vê mais detalhes, tá vendo a diferença? Então, guerreiros, olha aí. E olha que caminhonete incrivelmente conservada. Olha essa chapinha aqui em cima que segura a capa do motor. Olha como é que tá. Show de bola, né? Show de bola, guerreiros. Natão! A Oeste não chegou ainda. Eu quero saber a quilometragem, Natão. Daqui a pouco a gente fala pra vocês a quilometragem. E claro. Primeiro vídeo de 2022. Olha isso aí, guerreiros. O piso. A pintura do piso. Nesses vídeos do começo do ano, eu vou sempre mostrar o piso, tá? Porque ficou incrível. E um detalhe que faz muita diferença. Olha a barra da parede. Eu mandei dar uma mão de tinta ali nela. E um tom mais escuro de cinza. Olha como ficou bom. Olha como ficou bom esse tom sobre tom. Novo padrão 2022, beleza, guerreiros? Então é isso aí. Aí temos ali, olha só. Santana, L200, Hilux, S10, Corolla, Pajeiro Fundo. Aí ele! Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Ele vai agarrar na orelha aqui e falou que vai entregar amanhã esse carro. Esse menino chinês é o menino chinês. Então é isso. Então aqui, China, vai ser descarbonização e trocador do câmbio. Então, beleza. Garra na orelha, meu filho. Chega, chega a taca. Daqui a pouco, chega o S. E a gente confere como é que tá esse coletor aí, beleza? Bora lá, então. Serviço de descarbonização da Pajeiro, guerreiros. Olha isso. O menino mais chinês do mundo já tá quase com tudo desmontado. Olha só. Esse é o menino mais chinês do mundo. E olha a carbonização. Olha ela aí. Olha aí, guerreiros. Vamos tirar o coletor fora pra gente ver, né? Mas de amostra, já temos mais um componente aqui. Olha lá dentro. Essa descarbonização, guerreiros, tem que fazer. É preciso, vital fazer. Olha só. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Tudo isso, né? Ó. Olha lá dentro. Olha lá. Impressionante, né? Vamos esperar tirar aqui essa... Continuando a desmontagem. Guerreiros. Não é apenas de um inscrito essa caminhonete. Não, ela não é só de um inscrito. Sabe quem é esse inscrito que acabou de falar pra mim ali? O W. William 987. Sim. Quem acompanha os vídeos de Sabadão? Muitos sábados. Foi encerrado com a pergunta dele. Com o comentário dele dos vídeos de Sabadão. Muitos sábados. Rapaz, às vezes que nós estamos conversando ali, a menina falou, ó, o William do canal tá aí, né? Aí eu falei, ó, o William do canal tá, beleza. Só que eu não tava ligando o nome e a pessoa, né? Ó, o William Rezende. 104 mil quilômetros da caminhonete. Vocês estão... Queriam saber, né? 104 mil. 2014. Aí... Eu falei em W987. W987... É, William, William, William. Conversando, ele falou, não, Netão. Eu não falei que eu vinha? Ele falou, mas... Eu falei, mas quem? Não, pô, eu sou o W987. Falei, poxa vida, eu não acredito. Rapaz, aqui é a caminhonete do W987. Ele mora em Cuiabá e tá fazendo a revisão aqui conosco. Olha, ele falou que vinha e veio mesmo. Tamo agarrado na orelha aí. Descarbonização, troca o óleo do câmbio. Show de bola, né? Depois nós vamos conversar com ele aqui certinho, trocar uma ideia com ele. Quem é o vídeo de Sabadão? E olha só, ele sempre participou de vídeo de Sabadão, de vídeo de Sabadão. Ele sempre encerrou. E agora, a caminhonete dele será a protagonista, será a estrela de um vídeo de Sabadão. Show de bola, né? E ele é da turma do Dimas. Olha aí. Eu já percebi, eu percebi que ele tinha uma quedinha pela Mitsubishi, né? E se confirmou. Ele é proprietário dessa Pajero Dakar. Incrivelmente branca, nevascamente branca e incrivelmente conservada. A caminhonete está sensacional, Guilherme. Sensacional. Netão, e essa descarbonização aí, Netão? Essa carbonização. Guerreiros, isso aqui faz parte do Metier, né? Isso aí faz parte do pacote do sistema IGR. Vamos tirar fora ali. Vamos fazer a avaliação daquela peça que mais carboniza ali, que é aquele coletor ali. E aí a gente vai mostrar certinho. Daqui a pouco a gente já começa a mostrar para vocês ali. Beleza? Muito bem, guerreiros. Aí, pronto. Protocolo AIG aqui. Desmontamos toda a parte de admissão aqui. E aqui está a peça, o coletor de admissão. Aquele que carboniza mais. Olha lá dentro. Olha lá. Deixa eu vir por aqui, pronto. Vocês estão conseguindo perceber a chave de fenda raspando no fundo? Olha lá. E olha como... Olha isso, gente. Olha a grossura do colesterol nas paredes aí. Então, guerreiros, vocês estão vendo aí. 104 mil quilômetros. Camionete bem conservada. Camionete de dono, que tem dono, que cuida. Olha, modéstia à parte, guerreiros. Vamos falar a verdade. Vamos não, vamos ser sinceros. O W197 viajou 500 quilômetros para fazer serviço aqui conosco. E eu espero, sinceramente, que a expectativa dele seja atendida. Superem a expectativa dele. Então, você vê que é um carro que tem dono. Que tem cuidado, tem manutenção. Nota 10. Eu compraria essa página dele se ele tivesse que vender para mim. Para a próxima expedição garbosa. E aí, o que acontece? Como eu estava comentando antes, essa carbonização não é por falta de manutenção, falta de troco de óleo, não é isso. É o sistema EGR que produz esse resíduo. E isso é do sistema EGR. Isso é uma particularidade do sistema EGR. Ah, Netão, isola essa válvula. Olha, gente. Eu não gosto disso. O carro tem que ser original. Pronto. Faça uma carbonização dessa, como sempre assistindo aqui no canal, gente. 80, 100 mil, tem que fazer. Certo? 104 mil. Ok. Ok. Com a metragem correta de fazer. Vai ficar nota 10 agora. E depois, óleo de câmbio automático. Ah, sensacional. Vai ficar chique, show. Então, cara, não acreditei. W-Illian 987 aqui na oficina. Show de bola, hein? O W-Illian 987, assim, é como se fosse um Dimas, né? Ele também é muito subcheiro. Tanto é que tem uma Dakar. Eis o protocolo águia, guerreiros. Vocês lembram aqui a carbonização que tá nessas peças? Olha só. Aqui, vocês sabem, aqui fica preto. Tava entupido isso aqui, ó. Olha que beleza. Olha só a limpeza. A higiene. Detalhe, hein? Caninhos de bico lavados também. Passa água. Lavou tudo, guerreiros. Olha aí. Protocolo águia, guerreiros. Que beleza, não é mesmo? Olha só. Agora, as peças ficam aqui. Secando e já vão preparar. Já vão preparar pra começar a remontagem das peças. Isso mesmo. Depois dessa higienização aqui, ó. Essa assepsia das peças. Toda essa higienização. A gente faz agora a montagem. Remonta, né? Monta novamente essas peças aqui. Style, né, guerreiros? Pajero da casa do W987. Olha. Eu vou falar pra vocês, viu? Quando ele falou que era ele, eu não acreditei, né? Eu falei, ah... Você não falou antes? Falou inscrito no canal, né? Winnie e tal. Mas eu não tinha ligado o nome da pessoa. Aí ele falou, não, eu sou W987. Falei, ah... Falou que vinha e veio mesmo, hein? Show de bola. Estamos dando talento na caminhonete. Descarbonização, óleo de câmbio. Vai ser aquele serviço Top Gun. A parte de cima da revisão, a descarbonização, está pronta. Começamos agora a tirar o óleo do câmbio. Olha aí, guerreiros. Óleo do câmbio automático. Olha a cor aí, ó. Olha a cor. 100 mil quilômetros. Aí eu acho interessante. Tem os comédia nos comentários. Cor não interfere. Aham. Vai nessa. Vai nessa, tá? Vai nessa. Por que que muda a cor, então? Se não interfere? Por que que o óleo não permanece vermelhinho? Dentro do câmbio? O que que é isso aí? Qual é esse desgaste que ocorre que faz ele ficar preto assim? Drenagem do óleo. Deixar escorrer aí. Deixar ligar seu fio de azeite. Já está no fio de azeite, ó. E olha aqui, guerreiros. Que caminhonetaça essa, Pajiro da cara, hein? Olha que caminhonetaça. Impressionante, né? E essa do W97 está perfeita. Então é uma caminhonete que eu, olha, eu vou pensar com carinho sobre ela, hein? Eu vi algumas à venda aí. E eu vou falar pra vocês, viu? Que caminhonete? E essa aqui, então, ó. Está perfeita. Perfeita. Quando eu for conversar com ele, eu vou ver se eu pergunto se essa caminhonete, ele tirou ela zero. Se tirou zero, parabéns. Se não tirou zero, se comprou ela de segunda mão, parabéns também. Porque comprou bem comprado. E está mantendo, hein? Está mantendo. Que beleza, gente. Que caminhonete. Bem cuidada. Olha, nota 10, hein? Então vamos tirar o óleo agora. E vamos ver o... Os imãs dela como estão. Aí, guerreiros, o seguinte... É vídeo do W97, escrito antigo do canal, participante ativo das perguntas do Sabadão. Ou seja, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Eu sei que pode parecer repetitivo, né? Mas olha a quantidade de óleo que fica em cima do cárter. Vocês viram? Ficou só um fio de azeite. E olha quanto óleo derrama, China. Olha aí. É muito óleo, né, Gui, gente? E vamos ver os imãs aqui? Olha aqui. Olha só, guerreiros. 104.000 km, né? Ó. É desse material aqui, tá vendo? Desse metal aqui, ó. Desse metal. Olha esse outro imã aqui, ó. 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 É daqui, ó. Desse desgaste. Previsto já no projeto de um câmbio automático, né? Tanto é que tem até esses imãs aqui. É daqui que vai... O óleo vai queimando, certo? Por isso é necessário tirar fora, colocar um filtro, lavar isso aqui, lavar os imãs e fazer tudo. E olha quem chegou aqui. Ele mesmo. Apresentador MIG. O que é isso na sua mão? Você pintou um parafuso? Não é parafuso, é parafuso velho. Muito bem, parafuso velho. Muito bem, guerreirinho. Esse apresentador é nota 10, né? Então, guerreiros, vamos lá agora. Protocolo Águia. Higienizar esse cárter aí, pintar. Filtro, trocar o filtro. Até no próprio filtro, por cima, como vocês acompanham, fica óleo queimado. Óleo velho em cima do filtro. Até por cima do próprio filtro. Olha aí. Olha a quantidade de óleo aí. Olha só. Tá vendo? E aí, aí, aí. E as pessoas, tem gente que fala que não troca o filtro. Olha o tanto de óleo queimado aí. Vocês viram quanto óleo queimado tinha dentro do filtro? Aí, se você não tira o filtro, esse óleo vai todinho para dentro do óleo novo, que você vai abastecer o câmbio. Agora é hora do Protocolo Águia com o menino chinês do comando do ataque. Guerreiros, e no carro do WI de 987 não podia ser diferente, não é mesmo? Olha o cárter aí. Protocolo Águia. Olha os imãs. Olha que beleza. Os três imãs da caminhonete. Ó, deixa eu colocar nesse paninho aqui, ó. Olha aí. Show de bola, né, Guerreiros? Show de bola. Olha só. Que é isso, hein? Oi, Guerreiros. Olha aí. Olha aí. O apresentador MIG. O que você fez aí? Você pintou um parafuso? Ficou legal? Olha aí, ó. O boneco Paulo Leite mandou para o MIG de presente. Que beleza, hein? Ficou top, hein, MIG? Esse boneco do Flecha aí. Ó, Guerreiros. Então é isso aí, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Vai um aqui, um aqui e um ali, ó. Chique show, né? Olha a higienização. Olha a sepsia desse cárter. Nota 10, né? Nota 10. No carro WI 97 tem que ser assim. Melhor um pouco ainda. Melhor um pouco que isso. Olha só. Tá vendo? Nem o sujeirinho, nada. Olha aí. Que beleza. Olha só. O que é isso que eu quero fazer agora? O que? É. Aqui, aqui, aqui. Então é isso, Guerreiros. Olha aqui, Guerreiros. Ó. Nossa, que legal. É um ímã. É isso aí, ó. Instalação do apresentador MIG. Leva lá. Olha lá. O apresentador MIG levando o cárter para o China. Nota 10, né? Olha ele aí. Olha, olha o hip-sol. Chique show, hein, Guerreiros? Chique show. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, Guerreiros. Da Pajero, da cara do WI 97. Fazendo a troca do óleo diferencial também. Eu já expliquei para vocês algumas vezes, né? Deixa escorrer esse fio de azeite para tirar o excesso e para ter certeza que está no nível. Eu já expliquei algumas vezes de colocar a bomba aqui, ela gorfar para trás e aí você achar que está no nível. Não está, ó. Está escorrendo esse fio de azeite aí. É preferível escorrer esse fio de azeite do que errar no nível do diferencial. E aqui no câmbio automático, você vira aí o protocolo Águia. Olha que beleza. Parafuso limpo. O cara ter pintado. Já vamos começar a diálise. Filtro trocado. Vamos começar a diálise. Olha como que o óleo de câmbio... Ele queima, né? Aí a descarbonização já está pronta. Aí daqui a pouco a barba de águia. E o menino chinês do comando do ataque. O menino mais chinês do mundo. E outra coisa. Vocês vão conhecer agora em primeira mão ele mesmo. o lendário, o mítico, o polêmico, o polêmico da turma do Dimas. É da gangue do Dimas ali, ó. W987. Fala grande W987, cara. Você já é tão famoso aqui quanto todo mundo já. Pois é. Espalhando algumas polêmicas por aí. Mas é isso aí. Muito bom o serviço. Muito bom. Tenho acompanhado o seu canal aí já há muito tempo. já e aproveitei agora nesse período, né? De geras pra vir dar um prato na bruta aí. Show de bola, guerreiros. Quando ele falou ontem, o William, eu já até contei a história, né? Eu não tinha ligado o nome à pessoa. Ele falou, não, eu sou W987. Falei, ah, não, me dá um abraço aqui. Pega na minha mão. Toca aí. Vamos começar. E aí vocês estão vendo que ele é da turma do Dimas, né? E pra ajudar, olha o que temos aqui, ó. Uma pageira, o Fu. Junto com a do W987. Veio embelezar a oficina, a boneção, que é só. Hilux, né? É isso aí. Mostra pro Dimas aí que é aqui. Nós é que manda no Mato Grosso. Mas você viu lá no encontro, né? Só deu Hilux. Pois é. Se o Juliano Rosa não chega lá com a Parreira, não tinha nenhuma. Da próxima vez eu vou espalhar no grupo dos mitos bicheiros aí o vídeo aqui, o serviço aqui. Você vai ver como vai lotar aqui agora. Só de mitos biche. É bom demais. Aí, guerreiros, W987. Gente boa demais, hein? Como eu falei, ó. Pageiro Fu, milionário, o Mr. Hilux, que é o Mr. 4x4, trocando as correias externas, né, milionário? Isso. E tem que ser original, né, milionário? Tem que ser. Porque senão... Esse motor aqui não aceita, né? Não dá regulagem, que eu tô cantando. Exatamente. Então, guerreiros, ó. Pageiro Fu aí. Dando aquela tradicional troca de correias externas. Beleza? Vamos começar agora a diálise do câmbio aqui, do W987. O menino seis baixou ali, ó. Deixa ele posicionar aqui, a caminharna já vê a primeira gorfada. Vou ver se é a primeira já ou se é a segunda gorfada. Daqui a pouco eu pergunto pra ele. Aí, guerreiros, olha o Ripsol. Lá, primeira gorfada. Vamos lá. Eu dei uma gorfada. Esse menino chinês é tão chinesinho que até já tá sendo meio vermelho aqui, Chiba. Você tinha dado uma gorfada antes ou não? Já, um pouquinho. Ah, esse aí já é a segunda gorfada, né? Ô, guerreiro, isso aqui é a segunda. Ele já deu uma... Ele já tinha feito uma primeira e foi me chamar lá pra filmar. Eu tava ocupado ali. Me chamou pra filmar agora aqui, ó. Vamos acertar aqui o nível. Olha aí, que beleza, hein? E olha, olha o que tava, né? Mas já tá... Já está... Já está envermelhando. Ele, quando ele estiver nesse... Nessa tonalidade de vermelho aí, aí tá trocado totalmente. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. Pajero Dakar, nevascamente branca. Eu nem acreditei quando ele falou que era W97. Eu achei que ele era do outro lugar, rapaz. E Cuiabá. Eu vou lá na casa dele, uma hora, comer pete com a Tite. Guerreiros, vamos lá então. Olha lá. Que beleza, hein, gente? Põe o dedo ali, menino chinês. Olha aí. Troca 100% no protocolo águia. Esses dois dito aí eu falei, vamos colocar ali pra dar aquela enxaguada boa. Olha só. O sangue espanhol aí no câmbio. Nota 10, né? Nota 10. Esse é o menino mais chinês do mundo. Quem será que tá... Lá no... No volante. Quem será? Guilheros, nós estamos trocando a ideia aqui com o W987. E vamos mandar um negócio pra ele no zap aqui. Ele falou, esse aqui que é o seu contato. E olha aqui, gente, ó. Neto... Opa. Neto BDM. Vocês lembram, né? O canal começou como BDM. Aí, ultimamente que eu mudei... Ultimamente, então, uns um ano e pouco, mudei pra BDA. Olha só o quanto que o W987 segue a gente. Desde a época do BDM. Viu aí que eu falei que era das antigas? É isso aí, guerreiros do BDA. Tamo junto, hein? Aí, guerreiros. Estamos aqui em Santa Carme. A linda e bela cidade de Santa Carme. Fazendo RTC na Pagerona do W987. Olha aí. Olha que melodia. Eu venho rodando. Chego nesse ponto aqui. A gente vê certinho como que tá o comportamento. Tudo ok, tranquilo. Caminé desempenhando bem. Olha, o W tá ali. Eu vim dirigindo. Agora ele volta com ela. Beleza, guerreiros? É isso aí. RTC, esse motor, vamos falar a verdade, né? Tem uma melodia, olha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então é isso, guerreiros. Finalizando o serviço na Pagerona da Car. Olha ele aí. O menino mais chinês do mundo. Baba de águia. Olha só. Baba de águia nas portas, nas fechadoras. Carro de inscrito. Vocês sabem que esse aqui é o protocolo de revisão. Mas carro de inscrito a gente faz com aquela satisfação, né? E ainda mais o W987, puxa vida. Rapaz, eu andei com ela agora, vocês viram aí. Não foi lá na Santa Carmen. Acabamos de chegar. Eu fui dirigindo, né? Como eu sempre faço. Eu fui dirigindo e o William voltou. Ele dirigindo. Ah, mas que caminhonetaça, hein? Nossa. 160 dá brincando. Olha, eu tenho que testar a caminhonete, né? Não é pra ficar andando a 160 por aí não, viu? Mas a caminhonete é show de bola. Show, hein? Oh, show de bola. Nota 10. Interior preto e cinza. Sensacional. Chique show, guerreiros. Colocou o Bardal aí. Colocando o Bardal Max S10 no tanque, ó. Colocou metade do... Colocou metade. É 90 litros, né? Esse carro é 90 litros. O Bardal trata 200. Então, coloca metade, metade. Show de bola. O ministro, ele confere aqui. O que ele está com o Patrícia aqui? É... O que ele está com a diferença, entendeu? Todas elas, senhora. É meio que a característica dela, né? William, claro, agora vai ser meio difícil, né? Mas deu alguma diferença aí? Você viu alguma diferença? Sim, com certeza. Ela está muito mais... Está deslanchando mais. Está muito mais... Provavelmente daqui pra frente vai só melhorar, né? A tendência é melhorar. É isso aí. O William, obrigado, cara. Obrigado pelo prestígio aí. Obrigado, cara. Eu não sei se era de Cuiabá. Agora já tem um lugar pra ficar lá já. Ô, tô aqui perto aqui, ó. Tem um peixe hoje aí? Vambora, vambora. Lá é... Seja bem-vindo. Nossa Cuiabá. Nossa calorosa e calorenta Cuiabá. Calorosa e calorenta. Boa, boa. Calorosa e calorenta. Gostei. Muito bom, muito bom. Beleza. Show de bola. Então, guerreiros, está aí, ó. Terminando esse serviço. Dá uma aceleradinha pra nós aí, William. Vamos gravar a melodia? Vamos gravar a melodia dela aqui com o William no comando ali. Vai lá. Aplausos. 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 Vamos falar a verdade, né? Sem dúvida alguma, esse aqui é o melhor som de motor. É o urro bestial. William, cara, brigadão. Show de bola. Então é o seguinte, sábado, acho que esse sábado agora vai o da Hilux, do Rápido de Minas Gerais. No próximo sábado, não sei se esse é agora, nessa semana, ou no outro ou no seguinte vai o seu vídeo, pô. E aí eu te mando o link te assistir. Você vai falar, ó, esse é o seu. Aproveita nesse período e faz uma pergunta, você encerra ele. Beleza. Beleza, guerreiro? Vamos aí, nós vamos voltar, se Deus quiser, daqui uns três ou quatro meses pra frente, nós vamos voltar pra terminar de fazer o restante do serviço. Precisa estar sempre, né, cuidando. Não, o carro seu é o Noto 10. Olha, o seu caminhonete me fez balançar, papadeira, hein? Me fez balançar, viu? Muito bem, cuidado, é um bom carro. Rapaz, me fez balançar aqui, hein? Nossa, que nave, gente. Que nave. Andei com ela agora. Aí vamos fazer as revisões, as periódicas. Enfim, vocês vão ter vídeo dela no canal, beleza? Como pode ver o meu carro lá? O 104 mil, né? Ah, é. Eu mostrei. Revisão de 100 mil. Revisão de 100 mil quilômetros você fez, né? Revisão de 100, que vocês viram aí. Águia Automecânica. Não, Águia Automecânica, não. Vamos começar agora o que você esperou. Isso. Pergunte a mecânica o Netão. A nossa alegria. Vídeo. E chegou o sabadão tão esperado. Como vocês viram, a Pajero, nevascamente branca do W. Willian 987. Show de bola. Sensacional. Vocês viram que caminhonete incrível? E vocês viram? A ela tão bem cuidada e olha o câmbio automático. Tem que trocar. Descarbonização tem que fazer. Beleza, Guilherme? Falei isso no vídeo, né? Nota 10. Nota 10. Sabadão é o vídeo dos inscritos. E temos três vídeos. Ou melhor, temos agora o W. Willian 987. Sábado que vem do Vieira. No outro sábado, um vídeo com dois inscritos. E um deles é o Vilela. Então tem três vídeos de inscritos. Ou tem mais um? Eu vou ver se tem mais um já preparado. Vou ver certinho aqui. Beleza, guerreiros? E pra gente começar o vídeo de sabadão, que é o vídeo dos inscritos desse canal. Nenhum canal de mecânica tem um vídeo voltado para os inscritos. O tema é inscritos. Show de bola, né? Fala a verdade. Tem uns pessoal que vai querer comentar e imitar a nós, hein? Um vídeo dos inscritos. Semanal. Dá trabalho, mas recompensa. Vamos começar. O Rubens, lá do interior de São Paulo, me mandou. Ele comprou a caminhonete e falou que queria botar um nome, né? Queria botar um nome dela. E ele falou, cara, que nome que eu coloco? E Garbosa, ele gosta muito do nome Garbosa. Aí ele falou, mas Garbosa já é do netão. O que que eu coloco? Aí ele foi lá no Kogo Tradutor e escreveu Garbosa em japonês. Aí ele me mandou, ó. Garbosa em japonês, confere. Na tela aí é DAPA. Então, DAPA. Se você se... Se você do interior de São Paulo aí, código 12, se cruzar com a Garbosa, uma Hilux, se é inscrito DAPA, já sabe. É do inscrito do canal aqui, beleza? Aquele abraço, Rubens. Show de bola. Gente. Agora tem essa parte legal dos inscritos e a parte chata dos inscritos. Nossa. Já falei dos sanguessugas, né? Agora a nova categoria que inventaram de sanguessugas essa semana. Que inventaram aqui. Conserto telefônico. A pessoa não liga pra entrar uma informação. Ela fica ligando, ligando, ligando. E você fala uma coisa, ela pergunta outra, fala uma coisa. Ela quer que arrume o carro pro telefone. Gente, a gente não vai mais fazer isso. Não vai. O milionário que atendeu, não foi nem o que eu atendi. Foi o milionário que falou, olha, eu não consigo fazer o serviço. Ele tava literalmente com um olejo da US-10 que eu tô olhando aqui na mão. E a pessoa no telefone aqui, ele falando. O dono do carro do lado já fechou a cara. Ué, como é que o mecânico tá mexendo no meu carro? Falando no telefone. Gente, pôs aqui no nosso lugar. Senhores mecânicos, muito nos honra a audiência de vossas senhorias. Mas o que a gente tem pra falar pra vocês é o que tá aí. Passar disso é consultoria. Consultoria, já falei pra menina falar, 300 reais. Quer uma consultoria? Senhor mecânico, quer uma consultoria? Nós vamos até o fim, 300 reais. É garantir que vai arrumar o carro? Não, não é garantir que vai arrumar o carro. Você vai pagar, eu vou te ajudar. Telefonicamente. Vai falar comigo, vamos fazer 20 chamadas, mas é 300 reais. Pix, adiantado, a gente começa o atendimento. Fora isso, gente, eu não posso. Não posso. Você tem que botar no nosso lugar. E se fosse você e levasse o seu carro num lugar e o mecânico faz no telefone? Mexendo o seu carro no telefone? Vocês sabem, aqui é a correria santa, não pode parar. Não posso, gente. Por favor, senhores mecânicos. Beleza? E outra. O canal BDA 4x4 é voltado para o dono da caminhonete. O nosso público-alvo é o dono da caminhonete. Não é um canal técnico, é propaganda do serviço da Águia mesmo. Vocês não perceberam ainda? Aqui a gente mostra o nosso serviço. A gente mostra como a gente trabalha. É a gente estar divulgando o protocolo Águia. Esse é a natureza do canal. É o ofício principal. O propósito do BDA 4x4 é a divulgação do protocolo Águia. Beleza? E nisso, muitos mecânicos estão aprendendo conosco, bom trabalho. Eu mando um abraço lá para o Arnaldo do Ceará. Está usando o Repsol. Ele bota no Facebook lá, protocolo Águia dele, ou melhor, protocolo Arnaldo. E assim vai. A gente está criando essa cultura de excelência no serviço mecânico, graças a Deus. Portanto, a natureza do canal é para o dono da caminhonete, senhor mecânico. Se você quer saber torque de aperto, quer saber posição disso, posição daquilo, cara, aí vai passar para a consultoria que vai ter custo. Ok? Aí a gente ensina tudo. Mas vai ter custo. Show de bola? Tirando o sanguessuga que quer fazer o atendimento telefônico, agora o próximo, o sanguessuga dolorido. O sanguessuga sensível. Vocês acreditam que chegou uma mensagem no meu telefone, horário do Mato Grosso, 20 horas e 47 minutos. Chegou duas mensagens. E aí, eu não me sei lá de noite, dificilmente. Eu vou, talvez na hora de dormir e tal, eu vi as mensagens na hora de dormir. E era dois áudios. Lá da Bahia, dois áudios. 71, né? 72, 71, o código. Dois áudios. No outro dia de manhã, eu falei, amanhã eu assisto esses áudios e respondo. No outro dia de manhã, vim, abri a oficina, fiz o ritual todo que a gente tem aqui, né? Nossa oração, café da manhã. Quando deu 8h30 e começou o horário comercial do Zap, eu fui, eu estava ouvindo o áudio. Eu estava ouvindo o áudio. Chegou mais um áudio. Eu cheguei a me mandar bom dia pra pessoa. Mandei aquele meu emoji de bom dia, né? Minha figura de bom dia aqui, do netãozinho. E estava ouvindo o áudio, chegou um áudio seguido. No que chegou esse áudio dele, ele sumiu a foto do perfil. Falei, o que aconteceu? Fui ver, o cara me bloqueou. Ele mandou dois áudios pedindo consultoria. E o segundo áudio, no dia seguinte. É, pensei que este canal ajudava as pessoas. Eu já vi que não ajuda. Muito obrigado. E me bloqueou. Gente, ele me mandou mensagem quase 9h da noite. Ele não me deu 12 horas pra responder as mensagens. Aí eu falei, bom, já que bloqueou, bloqueei também. Como eu sempre digo pra vocês, se o mundo virou as costas pra você, vire as costas para o mundo. Portanto, gente, cara, se você não espera, eu vou ajudar. Mecânico, ajudo. Ajudo. Inclusive, eu estou devendo uma informação pro nosso amigo lá de Goiânia. Ele pediu a altura da faixa cinza ali. Mede a faixa cinza pra mim ali. Mede a faixa cinza pra mim ali, a altura dela. Pega uma treina e mede lá pra mim lá. E fala pra mim. Aí, guerreiros. Portanto, tirando essas duas situações chatíssimas, gente, por favor, com tanta informação nesse canal, mais de mil vídeos, a linha canônica está no 737, não é isso? Mas no número de vídeos, expedição garbosa, comerciais, especiais, lives que não entram nessa linha, está passando de 1100. 1100 vídeos, gente. Gente, já precisou 1100 vídeos em quatro anos de canal, é vídeo, hein? Graças a Deus. Se você não achou a informação que você queria aí, então essa resposta só não existe. Show de bola, guerreiros. Vamos lá. Achou aí? A altura? Quanto? Dito isto, dito isto, vamos, aqui, ó. Kit conforto chegou, Baiag. Baiag não, né? É, pessoal, lá da picape conforto lá. Olha aqui. 1,53. 1,50. O amigão lá de Goiânia, é 1,50 ali a faixa, beleza? 1,50. A de altura, faixa cinza, não pintei ela, então ele perguntou a faixa. Esqueci de falar, olha, lembrei agora. Essas coisas a gente vai tentar ajudar, beleza? Kit conforto, vamos instalar. 1,299 instalado aqui da Agra Automecânica. Show de bola? Vai ficar aqui, ó, pra vocês verem que tem. Eu vou colocar de lado assim, ó. Assim, ó, de lado, fica mais bonito. Ficou bonito assim? Certamente que sim. Alexandre Marcos, bom dia, Netão. Alexandre de São Paulo. Colocando esse kit de altura na caminhonete zero, perde garantia ou a fábrica já prevê isso? Alexandre, a pergunta de um milhão de dólares que eu já ensinei vocês. De quem é o Lombo? Alexandre, qualquer acessório que você tire a... que você tire a origem da área do carro em questão de medidas ou parâmetros perde a garantia. Qualquer pessoa que diga pra você que vai colocar que não vai perder a garantia, eu digo pra você que vai estar... não vou falar que é mentindo que a pessoa pode estar... que ela pode estar pelo menos mal informada. Mas vai perder a garantia. Eu falo isso por experiência. Chegou uma caminhonete com defeito de garantia. O olhar o da mola, do fecho de mola ali, não tem? A bucha da frente. Onde põe a bucha, a mola faz uma curva, né? E fecha assim, certo? Ela se fecha assim, mas só encosta. O olhar o da mola aqui. Chegou uma caminhonete e tava assim a mola, aberta, longe. Aí eu tirei foto, não, cara, isso aqui é a garantia, eu vou te dar um molejo. Era revisão de 20 mil quilômetros, uma caminhonete branca e... só com pneu balão. Eu fiz o RTC e mandei pra fábrica. Daí um pouco chegou. Não tem garantia não. Por quê? Por causa dos pneus, pneu balão. Não deram garantia e era defesa da fabricação. Aí eu defendi o cliente, liguei lá, falei, rapaz, é ele cheio de garantia, o pneu, eu sei que o pneu, não, tirou a originalidade. Resumindo, a concessionária providenciou uma cortesia pra ele ali na mão de obra, um desconto melhor na peça e trocou o molejo com o defeito. A caminhonete tava assim, Tava um pouquinho assim, ó. Ela ficava assim, ó. E ele veio reclamar e eu vi aquela, aí, aquele defeito no molejo. Colocou o molejo novo, sarou. Então, por experiência, por experiência, não vai, vai colocar. Fica melhor? Fica, claro. E, claro, garantia depende muito do pessoal da concessionária, tá? Também, do mecânico lá que vai te atender, depende muito dele também. Mas, se por acaso ele fazer o relatório, remap, perde a garantia, chip, perde a garantia, o acelerador booster, perde a garantia, kit de tudo, perde a garantia, kit de conforto, esse eu não sei te falar se perde a garantia. Mas, se já colocou na inspeção, eu não garanto que vai ficar com garantia, beleza? Alexandre, e pra todo mundo que sempre pergunta essa pergunta aí. Mas, sim, esse kit de altura vai fazer perder. Principalmente, se der problema de suspensão na camionete, a motridor estourar, a bucha de bandido estourar, alguma coisa do tipo. Netão, então quer dizer que isso estraga a camionete? Não, eu não estou dizendo que isso estraga. Modéstia à parte, o nosso aqui de dois centímetros funciona perfeitamente, não força a suspensão. Passou disso, aí começa a forçar a suspensão. Então, mas, se o veículo der um projeto, tem que aparecer o projeto. essa pessoa do vídeo pegou a camionete zero, seu de lava aqui e colocou o kit de altura. Então, não está preocupado com essa garantia. Beleza? Anderson Carvalho, meu Corona 2005 está com TBI bem sujo por dentro de óleo, meio carbonizado e tem apenas dois meses que foi limpo. O carro está fumando e baixando óleo. Será que o TBI está sim por problema do motor ou pode ser outra coisa? Anderson, cara, se está fumando e baixando óleo, certeza que é problema do motor. Você vai limpar quanto tempo é preciso. está na hora de você fazer o motor. E do jeito que está aí fumando, baixando óleo, não é nem mais trocar anéis. Seu motor não deve fazer mais meia sola. Vai ter que fazer, trocar anéis, pistão, passar o bloco para 0,50. Se o bloco já estiver 0,50, você precisa passar ele, então, fazer em camisar. Tem que fazer o motor, beleza? Mas não é problema não ter bem não. É problema de motor mesmo, seu carro. Carlos Fonseca. Boa tarde, Netão. Vale a pena ter o L200 hoje em dia? Carlos Fonseca, L200, 4d56, nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena. Na minha opinião, tem o fã clube aí no Facebook, mas eu realmente não entendo de onde vem essa fama, essa idolatria com essa caminhonete. eu já falei outras coisas, ela não é só ruim de motor, ela é ruim de direção, de caixa de transferência, de suspensão, espaço interno, de ruído, afrouxa tudo por dentro. O que ela tem que é quase indestrutível é o diferencial traseiro. Pronto. Se você pegar um diferencial traseiro de L200 e colocar no Hilux, aí vira um tanque de guerra. Então, eu não entendo, não vale a pena. Não vale a pena. Não compre. O que vale a pena é Hilux. Pode comprar qualquer ano. tranquilo. Qualquer ano, deixa que esteja bem conservada, bem cuidada. Também não precisa comprar uma Hilux que é boa e comprar ela sambada. Não adianta. É verdade. Cassiano Aragão, essa marca de rolamento é boa? PFI? Cassiano, a gente aqui já faz o quê? Uns 2, 3 anos que está usando essa marca, nunca tivemos problema. Acho que a gente teve problema uma vez com o rolamento de Hilux dianteiro que fogou um pouquinho e a gente deu garantia para ele. Mas tirando isso, não tivemos problema. teve um pageiro final de dezembro, você olha uma pageira, trocou o rolamento do cubo traseiro e o cliente trouxe a peça. A peça deu uma marca com três letras da caixinha amareladinha. No dia 28 de dezembro eu estava na expedição Garbosa e ele me ligou. Travou a roda traseira que ele tinha colocado. Eu falei para ele, eu te disse para não colocar isso aí. É metade do preço, né? E agora? A sorte, gente, que ele travou dentro da garagem dele lá onde ele trabalhava. Aí o Frechnec estava aqui, foi lá, correu, trocou para ele, pegou um PF nosso aqui, colocou, dia 29 de dezembro, colocou, resolveu o problema. Beleza? Então, a marca aí a gente está usando muito bem aqui. Rolamentos em geral que a gente está usando que a gente consegue ter para a FG e está colocando e está resolvendo. Cidia Oliveira, boa noite, amigão. Estou gostando muito dos seus vídeos. Gostaria, se possível, que você me desse uma informação. Adquiri recentemente a Rallyu de 2011 3.0 automática a diesel e percebi que ela está arranhando na hora de engatar o 4x4 reduzido. Como não tenho muito conhecimento com esse veículo, gostaria que, se possível, você me dê sua opinião sobre isso. É normal? Desde já fico muito agradecido. Cidinho, cara, ela é automática. Na hora de colocar o reduzido, certo? Como é que você está colocando o reduzido? Se eu não me engano, na sua caminhada tem que colocar no N, não é isso? Pode colocar o reduzido? É isso, guerreiros? Você tem que trocar as marchas ou no P ou no N. Acho que no P você reduz e para tirar tem que estar no N depois que usa. E, claro, como que está o óleo tanto do câmbio quanto da caixa de transferência? Se tiver tudo ok no ovinho trocado, deve ser só questão de manuseio mesmo. clica nesse vídeo aqui, que eu dou algumas dicas de uso de câmbio automático. Eu não lembro se nesse vídeo eu falei da caixa de tração, da redução. Mas na automática você tem que colocar no N ou no P para manipular. Mas se eu não me engano é no N. Agora se eu for... Eu estou confundido aqui, guerreiros. Faz um tempinho que eu não falava sobre isso. Mas, Cidinho, deve ser só problema na hora de você colocar ali. E a redução ela também é um pouco dura em qualquer 4x4. Tanto para entrar o 4x4 quanto para sair. Beleza? Isso é normal. Tranquilo? Gilberto Vicente, é muito animado no óleo de câmbio. Bom vídeo para a gente entender a importância de trocar os óleos no tempo certo. Parabéns, BDA. Beleza, Gilberto? Guerreiros, como eu disse para vocês, aquela caminhonete dessa semana trocou o óleo de câmbio automático por 350 mil quilômetros. A autocilometragem em primeira troca. Então, você é doido. Vai travar. Graças a Deus graças, toda honra e toda glória ao nome de Jesus Cristo. Já foi para São Paulo e já voltou aquela caminhonete. Rodando, viu? Não foi em cima do caminhão, não. Graças a Deus. E ligou para o cliente fazer pós-venda e ele elogiou o serviço. Não tem boca, né? Na hora que você tem um plástico em bolha desse do lado você fica apertando, né? Quer? Aqui, ó. O Renato Michelini. Ó, Renato, ó. Ele está doido para apertar. Ele está ali querendo pôr a mão na tela e apertar, né, Michelini? Ó. O Renato Michelini, Guerreiros. Então, eu quero mostrar para todo mundo a importância. Olha essa caminhonete, 350 mil, como é que estava. Tinha pedaço de ferro dentro e a do W987 com 100 mil. Ambas tinham que trocar o óleo do câmbio. Essa mentira, não, não chega a ser uma mentira. Essa má informação das fábricas devido à má tradução dos manuais tem que acabar. Tem que acabar. Principalmente no Brasil, que eu já expliquei várias vezes que veículo automotor é patrimônio. Em países de primeiro mundo, veículo automotor é bem de consumo. No Brasil é patrimônio. Portanto, se é patrimônio, você tem que cuidar porque você vai ter muito tempo e ele. Aqui no Brasil não tem a cultura de espremer um carro inteiro. Tem? Quantos filhos americanos vocês irem espremer num carro inteirinho? Então, por quê? Porque é bem de consumo. Lá, carro é para usar e jogar fora. Usa e joga fora. Usa e joga fora compra outro. Usa e joga fora compra outro. Aqui no Brasil que carro é patrimônio? Portanto, para manter um patrimônio por muito tempo precisa de manutenção. E nesse quesito caminhonete, troca o nome do caminhonete e do carro automático é imprescindível. Beleza, Gilberto? Tamo junto, cara. Eu não sei se vocês perceberam. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei do boneco eu usar? World Citizen? É isso aí, ó. Foi o Paul Leite que mandou, ó. Cidadão do mundo. Chonetão, cidadão do mundo. Quem sabe os encontros BDA não vai fazer no Brasil inteiro, hein? Valeza, Paul Leite. Tamo junto. José Diniz. Bom dia, Netão. Aqui é o Diniz da cidade de Cajazeiras, Paraíba. Sou inscrito do canal. Sou fã dos seus procedimentos. Tenho o caminhonete Hilux 2011 com 360 mil km e ainda não foi substituído o fluido de câmbio. Apesar de todas as revisões serem feitas na autorizada Toyota. Qualquer um, qualquer... qualquer dia desses, passe por aí para fazer uma geral. Até lá! Ó, José Diniz. Promessa é dívida, hein? Você não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Agora você vai ter que ter esse carro aqui, hein? Você vai ter essa caminhonete em qualquer outro lugar e vai jogar pedra nele, hein? Guerreiros, olha aqui. José Diniz, 360 mil km, não trocaram ainda. Tem que trocar. Tem que trocar. Aí você vai na concessionária e quando troca, troca aquela meia parcial de... tira um óleo e coloca outro. Gente, o tal do sanguessuga é triste, né? O sanguessuga é aquele que é aquela mesquinhez dele e passa para as outras pessoas. Eu estou vendo gente defendendo a não troca do filtro do câmbio automático porque ele é uma tela metálica, enfim. Meu Deus do céu, gente. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro aí? Ô, sanguessuga, ô, Dadá. Dadá, caixão não tem gaveta, tá, meu filho? Tá, Dadá? Caixão não tem gaveta. Se a pessoa gostar de tirar um filtro com 50, 100, 350 mil km e não trocar, o que a pessoa tem na cabezinha? Hã? Hã? Gente, o filtro de câmbio automático vocês viram, né? Aquela cachopa fechada ali com a tela e outras coisas. A gente tem que abrir o filtro de câmbio automático, né? Já falei isso, né? Uma hora vamos abrir. E aí, gente, existe recôndidos ali, existe alcovas dentro do filtro que tem sujeira impregnada. Vocês viram essa caminhonete? A mancha que estava no kart, as manchas? Aquela é sujeira. A gente conseguiu ter acesso, lavou, mas ficou manchado. E dentro de um filtro que aquela sujeira impregnada vai estar colada num lugar e em outro. Aí você não troca o filtro porque o dadá, sanguíngua dadá, falou que não precisa e estraga o seu câmbio com óleo novo. Aí trava o câmbio, o dadá vai pra cima do mecânico, mas que dúvida? Falando em vai pra cima do mecânico, que é esse que houve de quinta-feira do caos de oficina. Exatamente, guerreiros, da fita isolante. O cliente voltou aqui, eu falei, vamos botar de volta a fita isolante no mesmo lugar, você vai entregar a caminhonete do jeito que você pegou. Não há nada mais correto que isso. Você não tem que arrumar um defeito que estava oculto aí. Um vício oculto, como diz na lei, né? E como eu comentei naquele vídeo, guerreiros, é erro da garagem. Erro da garagem. Se eles não viram que a luz não acendia, é incompetência do comprador de carro. E se eles mandaram apagar a fita isolante, é desonestidade. Portanto, eu falei pra ele, vamos colocar de volta, você leva lá, não cita o meu nome. Não quero me envolver com isso. Já pensou? Guerreiros falando em se envolver com isso, tem mais uns carros de oficina que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã. Apertei. Viu, Michelini? Escuta. Aconteceu hoje de manhã. Rapaz, é cada uma, gente, é cada um, tal do ser humano, vou contar pra vocês. E eu lembrei de um carro de câmbio automático aqui, também vai ser caos de oficina. E se esse vídeo de caos de oficina for bem falado, bem comentado, se você gostar dele, eu continuo fazendo, beleza? Na quinta-feira, um vídeo de caos de oficina. Igual eu fiz esse formato aí, rapidão, uns 5, 6 minutos, uma edição fácil ali, rápida, né? Só um som no fundo, uma coisa bem rápida pra colocar pra vocês. Se vocês gostarem, a gente mantém essa série aí, caos de oficina, beleza? Conforme for, manda até um mecânico contar um carro de oficina aqui. Toma, Fretchenegg, contar um carro de oficina? Ele falou que não, ó. Lucas Gonçalves, Lucas Gonçalves, fala Netão, tudo bem, Guerreiro? Se você comprasse hoje uma Hilux usada, quais itens você revisaria e quais itens você nos recomenda que sejam revisados? Muito obrigado, fiquem todos, ok? Deus, aquele abraço. Lucas Gonçalves, show de bola a pergunta, hein? Quando eu comprei a Garbosa, que foi em fevereiro de 2018, eu fiz uma revisão brutal nela, mas não filmei, porque o canal começou em novembro de 2018. Tem um vídeo interessantíssimo, revisão pós-compra de um Hilux branco, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, inclusive, esse proprietário, ele virou cliente nosso por causa dessa revisão pós-compra. Basicamente, Lucas, é isso que eu faria na minha camionete. Mas pra resumir aqui, cara, de cara, todos os fluidos eu trocaria. Todos. A não ser que o cara me mostrasse uma nota de uma oficina, que foi feita, tudo. E ainda assim, eu dou uma conferida nos níveis. Dependendo do quilômetro de um Hilux, eu trocaria o radiador. Primeiros itens que eu trocaria o radiador. Correias, conforme eu ia mandar trocar todas, e parte de freio olhar tudo. Pronto. A partir dali, aí, no mês seguinte, né, pra não pesar, eu ia mandar dar uma bela polida, uma encerada, trocar isso filme. O aparelho de som eu gosto do original, por isso eu ia mandar deixar originalzinho. Ia mandar dar uma lavada detalhada nela, a primeira detalhada com o motor, com tudo, depois, sim, aquilo que eu falo pra vocês em vídeo. Eu não gosto de lavar motor periodicamente, mas na primeira comprada de caminhonete, na primeira lavada, sim, aí eu lavaria o motor completo. Beleza? Então, cara, basicamente isso. E lubrificar tudo que tivesse que ser lubrificado na caminhonete. Beleza? E esse vídeo aí tem mais detalhes de tudo que a gente faz. E claro, uma descarbonização e limpeza do tanque, sem dúvida. Tá tudo nesse vídeo que eu mostrei aí. O pau tá cantando aqui na minha frente, aqui, ó. O nosso amigo Luiz Sang-Yong. O Luiz Sang-Yong, eu acho que ele vai virar o novo Dimas. Ele é o coreano. Ele vai ser o Luiz coreano a partir de agora. Ele falou bem assim, ó. Num vídeo de Hilux que eu falei pra vocês de problema de travar corrente, lembra? Ele falou assim, cara, deixei de comprar uma Sang-Yong Action por encher o meu saco que estraga. Agora tá aí. Até a Hilux com motor fundido. Vou sim comprar meu Action motor Mercedes sem falar que ela é linda. Sem falar naquele painel encantador. Olha o demônio! Sang-Yong Action Sports. Que coisa horrorosa! Fala, Luizão. Quando você comprar, manda uma foto pra gente aí dela, beleza? Luiz coleano. você vai ser o Luiz coreano agora. Ô, guerreiro, vocês querem aparecer no vídeo de sabadão? Quem quer aparecer aí? Faz o seguinte, me manda um vídeo seu junto da sua caminhonete contando alguma coisa que você fez nela. Um adesivo que você colou, você me conta. E manda que eu vou colocar aqui no vídeo de sabadão. Beleza? Quem quiser aparecer no vídeo de sabadão, me manda aí. Não se esqueçam, gravem com o celular na horizontal. Se você gravar de pé, vai ficar duas manchas pretas, faixas pretas do lado da tela. Não tem como a gente tirar aquilo. Eu gravo na horizontal quando é shorts. Na vertical, a gente grava pro canal, beleza? Você me manda aí um vídeo de dois minutos, qualquer coisa. Um pneu que você colocou, uma história que você quer contar, um caos com sua caminhonete, o óleo que você trocou. Enfim, o dia a dia. Não espere nada extraordinário pra contar. Extraordinário é viver. Extraordinário é viver. Extraordinário é ter um 4x4. Isso que é extraordinário. Portanto, tudo que você nos contava será interessante. Faz um vídeo aí de um, dois minutos que caiba pelo WhatsApp em HD, o máximo de HD que você tiver no celular aí. Próximo sabadão vai estar aí, beleza? O Marcos Wallace perguntou, Netão, aí na sua região tá fácil encontrar esses carros? Naquela postagem da foto da Bandeirantes que eu falei da foto. Gente, repito, aqui na minha região não é lugar bom de comprar caminhonete, tá? Eu não compro aqui, só se eu achar mesmo uma bolsa branca de um azul e eu sei de um aí mas o cara quer 190 mil nela. 2014. Uma Hilux. No caso, ele perguntou de Bandeirantes, né? Gente, aqui não. E outra coisa, 90% das Bandeirantes que você achar vai ser desossada, vai ser o caminhonete que foi na guerra e voltou. Então, não vai ter essa Bandeirantes único dono, não. Vai ser difícil. A não ser que apareça aquelas aquelas joias raras aí. Por isso que eu falei 90% que tem alguns canais aí, Bandeirantes com 10 mil quilômetros, com 30 mil quilômetros, o cara comprou, guardou, que era um senhor que morreu e ficou guardada, enfim. Tirando isso, caminhonete, cabine simples, qualquer caminhonete, cabine simples, e torta Bandeirantes ou Bandeirante, pode... Cara, é pra... é... é pro uso soviético. Não adianta, não vai achar boa. Não vai, é difícil. É difícil, não tem. Então é uma Bandeirantes que você compra num preço bom pra você gastar o dobro do que você pagou nela em revisão. Como eu falei pra vocês, caixão tem gaveta? Gente, compra caminhonete, carro é despesa. Eu falei no vídeo da Garbosa. Falando nisso, amanhã... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Falando nisso, aí... Domingo tem vídeo! Domingo tem vídeo! Não, esse seu não tá fraco. Ô Nildo, vem aqui, Nildo, vem aqui. Vem aqui. Fica aqui junto com... Fica aqui. Fica mexendo aí nas coisas aí. Aí eu vou falar assim, Domingo tem vídeo. Aí vocês vêm aqui e pula assim, ó. Vai, vai, preparado? Falando em Garbosa... Domingo tem vídeo! Pronto, melhorou, né? Melhorou. Mais uma? Mais uma? Então, pra garantir, vai. Vai, pula, pula, você não pulou. Então, vou falar em Garbosa... Domingo tem vídeo! Eee! 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 Agora ficou bom. Agora melhorou, meu irmão. Amanhã, vídeo da Garbosa, encerramento. Revisão pós-viagem. Sim! Revisão pós-viagem. Você já pensou nisso? Fazer revisão pós-viagem? Depois que você volta pra viagem, trocar pelo menos o óleo, o fio do combustível, o fio do motor, amanhã você acompanha da Garbosa. E, inclusive, vai ter um... uma dica de presente pro canal. Você quer ajudar o canal? Amanhã, tem uma dica de presente. E eu vou precisar daquela dica de presente. Assiste amanhã que tem uma dica de presente, tá? Beleza? Assiste amanhã da Garbosa. Vídeo de Domingão da Garbosa. Tem coisa melhor? Melhor que o vídeo de Domingão da Garbosa é só quando é vídeo de Domingão com carro de inscrito. As revitalizações. Aí, é chique show. Imagina esse berg onde vier pronto, hein? Nossa, vai ter que ser uns três domingos dela, né? Marlon Gomes, deveras. Temos muito a agradecer por todos seus vídeos, explicações técnicas de serviços e peças. Acho isso muito interessante e de extrema necessidade porque todos nós que possuímos um bem feito esse, deveria ter a mínima noção de mecânica e peças utilizadas. Por diversos motivos, só tenho a agradecer a você, Netão. Sou mais um inscrito aqui de Minas Gerais. Nossa, o Mauro Franco fazendo escola, hein? O Mauro Franco tem todo aquele vernáculo recheado de palavras não coloquiais. O Marlon Gomes falou bonito num coloquial. Muito bem. Marlon, cara, obrigado. Obrigado mesmo. Que bom. Escrito nosso aí. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Marlon viu que a gente ajuda. Agora tem gente, gente, se eu falo isso, sabe por quê? Porque tem gente que me liga desaforando ou põe comentário aí. Não vi nada técnico, o torque do parafuso, não sei o quê, vai, vai, vai plantar batata. Eu ia falar um palavrão aqui? Não vou, não pode. Esse canal é canal da família. Crianças assistem esse canal. Falando em crianças assistem esse canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal do apresentador MIG. Esse canal aqui, vai lá, manda as crianças assistirem lá. vídeos gravados pelo próprio MIG. E ele não está aqui hoje. E não quer nada técnico, isso aqui é de graça, sanguessuga. Eu já falei pra vocês, gente, eu já identifiquei, são sanguessugas, sanguessugas. Pergunta se comprou adesivo. Pergunta. Fala ali, se você já comprou adesivo, não se inscreva no vídeo, amanhã vai ter uma dica de presente. Então, Marlon, cara, que bom, a gente, a nossa, a nossa, o nosso objetivo é esse, é ajudar os inscritos e, claro, divulgar o protocolo Águia. Tanto pra que as pessoas queiram trazer a camionete até aqui, sentir, ter essa experiência com o protocolo Águia, que modéstia à parte, ou sem falsa modéstia, o protocolo Águia é uma maneira superior de manutenção automotiva. Não tem esse monte de canal maior de mecânica aí, o pessoal trabalha bem pra caramba, mas o protocolo Águia vai além. Essa é a nossa proposta de trabalho. Como eu sempre falo, a Águia é pra ser a melhor oficina de Sinop, que está do Mato Grosso, talvez pode, as 10 mais do Brasil, não vai estar no meio delas. Beleza? Ricardo Silva. Amigo, estou em busca de informação, se é possível trocar o rolamento do cubo traseiro da Toyota RAV4, 2000, 2004, 4x4 com ABS. Várias pessoas me falam que quando o rolamento começa a arrancar, tem que trocar o cubo completo, pois a peça é blindada. Isso é verdade? Sim, Ricardo, a peça é blindada, cara. Tirando da Hilux, que vem um refil, até das caminhonetes, Triton já vem completinho blindado, o da Pajero, que eu acabei de contar a história, já vem completo blindado, entendeu? Então tem que trocar, cara. Não tem, não fica com medo, cara. Quem lembra, quando o freio traseiro se trocava só a lona, a gente tirava a lona e trocava e usava o patinho velho. Aí vivia quebrando lona, escapando, porque o patinho empenava e tudo. Hoje, mudou o mercado, hoje o patinho vem completo para todos os carros. Melhorou a eficiência do freio, melhorou a rapidez do serviço, melhorou a qualidade do serviço. Ah, uma lona é, R$80, o patinho é R$300, R$280, mas e a qualidade que ganha? A mesma coisa foi o Cubo. O Cubo, eles chegaram à conclusão seguinte, já manda completo, você tira um, coloca o outro, vem com os parafugios, olha tudo. não é tão mais caro, não é tão caro e é bem melhor, beleza? Então, cara, sim, dá para trocar e o Cubo é completo, beleza? Roniel Simão, Roniel Simão, muito bom, parabéns, como evitar vazamento da caixa de marcha da Toyota no 78? Roniel, você vai na igreja, faz uma campanha de juração de 70 quinta-feiras, depois você chama o Círculo de Oração das Irmãs e vai lá. Gente, sem brincadeira, não tem. Esse câmbio é muito arcaico, entendeu? Ele é bem arcaico, a vedação dele é antiga, por mais que a gente vá colocando um retentor dos melhores, e a Toyota, agora ela voltou a fornecer peça original para a Toyota Bandeirante, que no caso é a Land Cruiser fora do Brasil, certo? Espero que traga essas peças para o Brasil, principalmente essas peças de marcha, de caixa de marcha, porque não dá, é só engrenagem, peça ruim, enrolamento ruim, retentor então, tá difícil. Roniel, o que tem que fazer, cara, é fazer uma desmontagem no câmbio, lavar bem lavado, colocar retentores de marca boa, conceituada, sabor, corteco, ver o que que acha, montar com um pouquinho de silicone no lábio externo, entendeu? Que no lábio interno, o que tem que vedar, é a própria molinha ali com o lábio interno ali, que faz a vedação, externamente, a gente sempre passa um siliconezinho, para qualquer imperfeição da carcaça, gente, o veículo 78, imagina, tem que usar usinagem, em 78, não vai estar como hoje, pode ter qualquer imperfeição ali, que você passar um silicone, tampa, aí tem de vez de quando, parece o Zé Sabidão aí, nos comentários, falando que não passa silicone no retentor, não passa mesmo, mas internamente, isso é precaução, entendeu? é precaução, o... o... então, Roniel, cara, tirando a brincadeira que eu falei do círculo de oração, o que tem que fazer aí, é um serviço bem feito, peças boas, só de qualidade, usar bastante silicone, nos lugares possíveis, de vazamento, e pesquisar, e ver certinho, se não deixou nada faltando, beleza? mas, bandeirante, campo de bandeirante, olha, eu vou falar para vocês, até das últimas, é difícil, principalmente naquele pino, um pino redondo que tem ali, na caixa de marcha ali, que tem dois o-ring, dois anel de borracha, em cada extremidade, ali, olha, 90% vazes ali, então, mas, dá para melhorar, mas não sai. Ronaldo Oliveira, meu amigo, isso não é normal, Triton é Triton, vendi uma com 217 mil km, nunca troquei, uma, comprei a Maroc, me arrependo até hoje, ô Ronaldo, verdade, essa Triton aí, até a pinça está ali, só que essa Triton, eu vou dizer uma coisa para vocês, guerreiro, essa Triton aí, ela não é, ela não é amostragem, para a estatística não, tá? Pode ver que é a primeira que troca, essa Triton, essa, esse exemplar, este exemplar, não este modelo, esse exemplar, ele é meio cubuzado, nada na eladura, o mostrador estoura rápido, articulação, o coloca original estoura, olha só, a articulação original estoura, então, eu acho que é um carro, ou está sendo usado de maneira muito soviética, além do, ou aqueles carros, como eu já expliquei, várias vezes, que vem bichado de fábrica, só, é a única explicação que eu consigo ver, e tanto é, aí o pessoal falando nos comentários, manda embuchar, manda embuchar, eu só troquei a pista, porque eu embuchei três vezes, eu só, eu esqueci de comentar isso no vídeo, que é uma vez a informação na cabeça, a gente esquece de passar, eu embuchei essa pista três vezes, três vezes, por isso teve que trocar, beleza? então, é, é, realmente, não, 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 serve de amostragem para triton, mas, nesse caso aí, deu problema, Serafim da Silva, boa tarde, então, você recomendaria a Amarok, automática, 2015, ou Raleigh 2010, automática, me tira uma dúvida aí, obrigado, Serafim, a pergunta do Ronaldo antes, respondeu já, né, ele comprou um, a Amarok se arrependeu, Serafim, eu não aconselho, a Amarok é ótima de estabilidade e dispensão, só, ponto, só, eu não aconselho, e para você ver, né, você está vendo a 2015 e o Raleigh 2010, é para mim o mesmo preço, não é isso? Ou acho que a Raleigh, a Raleigh é até mais caro, né, cara, é melhor você comprar uma Raleigh toda a vida, é Raleigh, não adianta, as três caminhões que eu indico para comprar de maneira tranquila, Raleigh, Raleigh, Triton, S10, Hilux, Triton S10, essas três caminhões que você pode comprar, fora isso, eu digo para vocês não comprarem, principalmente marcas que saíram do Brasil e geraram desemprego, principalmente isso, não comprem, não comprem. Silas Cândido, pessoal, tem uma dúvida meio besta, mas lá vai, sou fã da Toyota CW4, 99-2001, mas acho motor fraco para o porte do carro, 116 cavalos e 32 kg de torque, existe a possibilidade de pegar o motor diesel mais recente da CW4, 204 cavalos de torque, junto com o câmbio automático e adaptar nele, resumindo, um SUV antigo, mas com um motor novo, bem mais potente e forte, e com o ótimo câmbio automático da Toyota. Silas Cândido, eu já disse várias vezes, Toyota não, é Toyota, mecânica não tem limite, cara, você faz qualquer coisa, vai lá no canal, o primeiro short do canal, é um Cinca Xambor, que inclusive eu já falei para vocês que eu tinha um Cinca, né, se eu achar a foto dele, eu coloco ela agora, olha aí, perto do Cinca, eu comprei ele do lado desse monte de pneu aí, estava numa borracharia, eu comprei essa carcaça de Cinca aí, para quê? Eu ia botar mecânica de suspensão e câmbio de Opala, era mecânica de Opala, não, tudo de Opala, seis cilindros, colocar tudo de diplomata a álcool, seis cilindros, cheguei de comprar suspensão, comprei o motor, tudo, mas não montei o carro no final, vendi ele com as peças junto depois, o pacote, eu tinha 19 anos, né, Guedes, eu não tinha o conhecimento mecânico que eu tenho hoje, e nem a bala na agulha, vamos dizer assim, para fazer naquela época, e aí o que acontece? Então, Silas, não tem limite, certo? Mas, quer aumentar a potência desse motor? Eu te aconselho, fica mais caro o molho que o peixe, às vezes, e você quer botar esse motor de 200 cavalos, né, essa caminhonete, ela não tem freio e suspensão para aguentar 200 cavalos, as pessoas, todas as que vão falar de, de, melhorar o desempenho do carro, sempre só lembra do motor, né, e freio e suspensão, como é que você vai manter esse carro no chão? Como é que você vai parar esse carro? Ou essa caminhonete? Então, quer melhorar? Eu, na minha opinião, acho, por mais que tenha só 116 cavalos, ele tem uma relação muito boa, e anda bem, eu colorei, eu mandaria instalar um intercooler nela, fazer um intercooler lá na, na, no pessoal da, mastercooler, né, e mandar instalar um intercooler, já ia melhorar bastante, manter a originalidade, com intercooler, beleza? Mas, dá pra colocar? Dá. Você falou 200 cavalos, né, que é esse motor novo, mas se você colocar da 2015, o bloco é o mesmo, o bloco é o mesmo. Então, da, da sua caminhonete aí, é o mesmo bloco. Portanto, até, quem sabe, você colocar o bloco lá, com gerenciamento, até, quem sabe, o, se você achar um motor de uma, que era câmbio manual, você pegando o score dela tudo, você coloca um, dá pra colocar um motor desse, e não acha W4, hein? O Flash Tag, o, aquelas SW4, que o bloco é igualzinho, da Hilux até 2015, dá pra gente colocar um motor, de câmbio manual, não é, com o score, com tudo, né, pegar um motor de uma, de uma Hilux até 2015, câmbio manual, com o score, com tudo, e botar na SW4, que ano? 99, 2000, aquela que tem o meu bloco. Acho que dá, sim. Dá, não dá? Que o bloco é o mesmo. Bora? Bora. Tem que arrumar painel, tudo, tem que arrumar tudo. Não, tem que pegar uma camionete, manual, desmontar ela, e carcar na SW4. Você topa, bora. Você topa? Guerreiros, e aí, quem você acha? o frete negra vai ser o, é o Dexon 3. O que você acha aí? Dá, dá que o bloco é o mesmo, não precisa nem trocar o câmbio. Netão, faz esse projeto, Netão, pelo amor de Deus. Você já comprou um adesivo? Já comprou um adesivo? Gente, se você quer ver um projeto dessa grandeza, eu preciso de ter recurso, eu não posso tirar recurso da oficina. Entendeu? o canal tem que tirar esse recurso aí. Com uma camionete pra eu ir comprar, primeiro vai ser raro, né, achar uma, até 2015, com câmbio manual. Não, não é raro não. Raro. Comprar a SR, pô, tem bastante aí. E depois comprar ela. E depois achar uma SW4, ruim. Não. Com motor ruim, mas boa. Ah, enfim. Gente, é caro. É um projeto pra mais de 100 mil reais. É um projeto pra você gastar mais de 100 mil. Você vai pagar 40 mil nas duas camionetes, 40 mil, que 40 mil? Você vai pagar uns 60 mil no SW4 dessa aí, N50, 60, mais uns 50, 60 na camionete, já deu 120 pra comprar as camionetes. Depois as mãos de obras, peça, tudo pra fazer um transplante. Mas ia ficar chique, hein? Já pensou um SW4 2000, aquela da frentona grande assim? Essa aí, da tela, essa aí. Um motor de Hilux 2015, um intercooler, que nave espacial. Valdinei Monteiro, quanto custa uma forma dessa? Tem uma Toyota Hilux 2000 e queria fazer toda a parte mecânica dela. Eu quero fazer uma revisão em toda a sua mecânica. Valdinei, essa, essa, essa revitalização da Charmosa aí ficou um total de... mais... Aí você tem que acreditar também a parte do... Então você vai gastar no geral, você vai gastar aí um... Guerreiros, o seguinte... É... É... O... Não falei com o Braga? Ele não autorizou... Não que ele autorizou, ainda não pedi pra ele se pode falar o valor da revisão, da revitalização da camionete dele. Se ele autorizar, fala, eu falo. Se não, não. Mas eu digo pra vocês o seguinte, Guerreiros, quer fazer uma dessa aí? Separa mais de... No mínimo 30 mil reais. Beleza? No mínimo 30 mil. E claro, Guerreiros, e para encerrar... E para encerrar o vídeo dele, tem que ser a pergunta dele, ou o comentário dele, WWilliam987. Todo dia de sabadão, você sabe que muitas vezes ele encerrou os vídeos de sabadão, não é isso? Ele disse assim, lá na revitalização do Braga, da camionete do Braga, mais um serviço com selo de qualidade padrão internacional... Não, não vou ler de novo. Olha que top. Mais um serviço com selo de qualidade padrão internacional da galáxia Baiaque Automecânica do Sinop, Mato Grosso, Brasil. Sensacional, não é não? Sensacional. W27, cara, obrigado pela consideração. O seu vídeo está aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, das edições, do serviço e a sua experiência conosco aqui na Águia que tenha sido atendido a sua expectativa. Beleza? Guerreiros, com certeza o W97 vai fazer um comentário aí, ver o que ele vai falar. Fala um, se possível, dá um depoimento aí. Beleza, Wília? E aí, quer vir trazer a camionete pra cá? Venha pra cá. Vem conhecer o Mato Grosso, como eu já falei. Vem conhecer a culinária do Mato Grosso. Aqui na nossa região. Vem pescar aqui no Rio Telespires. Aqui se pega até a Jaú. Deixa a camionete aqui e vai pescar. Ou manda a camionete pra cá que o dia pronto você vem pescar e anda com ela já, já testa ela pescando. Na volta você passa nos pontos turísticos da cidade. Aqui, Nobre, Chapada, Pantanal, Águas Quentes. Tudo aqui, guerreiros. Em Goiás, caminho também, Caldas Novas. Se você é do Sudeste, eu tô falando, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais. Então tem lugar pra você conhecer demais da conta. Beleza? E aí você aproveita e faz uma dessa na sua camionete aí. Valoriza. Como eu falei pra vocês, a camionete do Buraga tava parada aqui, o cara olhou, olhou assim, nossa, zero, hein? Eu falei, revisado aqui. É pra vender? Eu falei, é quanto? Cem mil. Ele olhou assim, já se você fala, eu compro. O Buraga ia ficar assim, a charmosa, hein? Beleza, guerreiros? E desta maneira, encerramos mais um vídeo de sabadão. Ah! Você deve ter percebido que não tem o vídeo das gêmeas. Elas ainda vão gravar, o compadre vai ficar de bandão pra mim, pra elas gravarem o vídeo de 50 mil inscritos. Beleza? Aí, assim que tiver pronto o vídeo, a gente coloca. Se chegou nesse, até editar esse vídeo aqui, eu vou colocar. Se não chegou, vai ser o de 40 ainda. Não, 40. Não, de qualquer maneira, o, se chegou, coloca agora. Não coloquei? Não, então não chegou. Show de bola, guerreiros? Muito bem. Guerreiros, então é isso aí. A gente tá aqui pra ajudar os donos de caminhonete. O nosso canal, repito, é voltado pra donos de caminhonete, é pra divulgação do protocolo Águia. Senhores mecânicos, muito nos honra a vossa, a vossa audiência, mas façam como o Arnaldo, como quer de falar. Use como inspiração. A gente tá aqui pra ajudar. Vai dar uma dica, alguma coisa. Agora, se você quiser fazer um atendimento, um conserto telefônico, uma consultoria, vai ter custo. Vai ter custo operacional. Beleza? E quem quiser usar o canal, e não se esqueçam, amanhã, quem quiser usar o canal, amanhã, de manhã, horário de Brasília, prepara o pão com manoese, pão com salame, que vai ter vídeo de domingão, finalizando a inspeção garbosa, a revisão pós-viagem. Chique show! Olha lá, vejam como é que a rabosa se comportou, e comentem lá, e façam seus comentários. Beleza? Assista até o final, que no final ela vai estar limpinha. Aí vocês vão ver como é que ela ficou. Top das galáxias? Águia automecânica, é 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. se o Mickey estivesse aqui, ele ia falar, caminhonete. Nada além. Falando em iceberg, olha aqui. Olha o que que é peça para iceberg aqui, tudo isso aqui é iceberg, tudo isso aqui, tudo para iceberg, tem mais lá em cima, tudo original, vocês estão vendo, tudo Toyota, tudo made in Japan, não é made in China, 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 China. 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 E aí